Olha essa, o Gaeco está investigando um vereador de Francisco Beltrão por participar de um suposto esquema de rachadinha. Esse termo você tá acostumado a ouvir, né? Sabe bem como funciona. Deixa eu conversar com a Roberta. A Roberta tem mais detalhes, tem as informações pra nós sobre esse trabalho. Hoje pela manhã, né? Tudo começou então na Câmara de Vereadores ali da cidade. Que informações nós temos, Roberta? Rodinei, tudo aconteceu por volta das seis e meia da manhã. As equipes do Gaeco fizeram então o cumprimento de três mandados de busca e apreensão na Câmara de Vereadores de Francisco Beltrão. Os alvos são o vereador que já foi afastado durante essa investigação aí, a filha dele e também um assessor. Todos os três são suspeitos, como você disse, de envolvimento em esquema de rachadinha. Que nada mais é quando o parlamentar recebe ali parte do salário de um assessor. O promotor de justiça, que participa da investigação, conversou com a gente e fala um pouco sobre a ação de hoje cedo. Vamos ver. O que havia era a cobrança do valor de uma remuneração na faixa de R$ 2.000, R$ 2.500 por mês, logo após o pagamento do salário do servidor. Quem cobra o vereador, nós podemos falar no crime de peculato, que o peculato tem várias modalidades, é um crime contra a administração, mas você está falando de se apropriar de um bem público, de um valor. Pode-se falar no crime de concussão, que é exigir uma vantagem devida, quanto o crime de corrupção passiva, que é pedir uma vantagem devida. É um crime punido com reclusão, ele pode resultar em cadeia. Não é a primeira vez no estado do Paraná mesmo que já houve prisão de pessoas por essa prática exatamente do que se convencionou a chamar de rachadinha. Durante o cumprimento dos mandatos judiciais, hoje cedo, foram apreendidos alguns equipamentos eletrônicos, entre eles celulares, e isso tudo deve ajudar a partir de agora nas investigações. Durante a entrevista, o promotor também falou como vai ser daqui para frente toda essa situação. Vamos ver. Após a avaliação, tanto das declarações das pessoas, quanto das análises de dados de outra natureza, bancários, etc., nós teremos condições de fazer o interrogatório e fechar a investigação. A pretensão do Ministério Público é encerrar essa investigação o mais rápido possível. O objeto do outro mandado de busca é um ex-servidor, que já não estava mais no cargo, então ele não tem como ser afastado. Demais pessoas estão sendo ouvidas ainda na condição de testemunhas, não serão afastadas. O mandado foi cumprido também em relação à filha do vereador. Ela não é funcionária pública, então também não se cabem as mesmas medidas nesse momento. Bom, a gente viu aí que a Câmara de Vereadores está atuando, está ajudando a Justiça, oferecendo todo tipo de informação, né, Roberto? É importante para esse trabalho do GAECO. Mas e aí, tem um posicionamento da Câmara de Vereadores diante desse trabalho, dessa investigação? É exatamente isso que você disse, Valdine. A assessoria de comunicação da Câmara de Vereadores de Francisco Beltrão emitiu uma nota dizendo exatamente isso, que na ação de hoje cedo foi apreendido o HD de um computador e também uma agenda que pertencia ao parlamentar. E eles disseram também que não foi oficialmente notificada, a Câmara não foi oficialmente notificada, mas que está colaborando então com o que o GAECO precisar aí durante essa investigação. Perfeito, Roberta. Obrigado, tá? Mais uma vez aqui pela sua presença, sua participação no nosso BG, acompanhando tudo o que está acontecendo na nossa região. Isso é importante termos aqui um programa regional falando de toda a região oeste e sudoeste, atualizando você sobre o que está acontecendo. Nesse caso, investigação sobre rachadinha em Francisco Beltrão.